Você sabia que mais da metade de quem se machuca ou morre no trânsito no Brasil está a pé, de bicicleta ou de moto? Para trazer mais segurança, é preciso que todos tenham sempre muita atenção, principalmente com quem está nesses meios de transporte. Nosso corpo é frágil, não foi feito para receber pancadas violentas ou mesmo ser arremessado. Por isso, respeitar as regras é fundamental para que ninguém se machuque. Mas o que é respeitar as regras? Transitar no limite permitido pela via. Usar a seta em todas as conversões. Jamais beber álcool se for dirigir. Nunca avançar o sinal vermelho. Usar capacete e roupas adequadas se estiver de motocicleta. Fazer as ultrapassagens somente em locais permitidos. E caso encontre um ciclista, respeite a distância de um metro e meio. Enfim, são vários os protocolos que temos para deixar o trânsito seguro e organizado para todos que transitam. E você que está num veículo grande, como caminhão e ônibus, tem que ter cuidado assim como quem está de carro, com quem está de moto ou bicicleta. E nós, todos juntos, zelamos pela vida do pedestre. Juntos salvamos vidas. Programa Laço Amarelo.